É, rapaziada, madrugada aí, ó, no varão, ó, chama, trabalha ele, deixa ele subir, ó, passa na cabeça dele, aí, ó, vai de encontro, isso, ó, solta a linha, aí, aí sim, ó, na varinha de mão, rapaziada, como que é o nome do senhor, patrão? É, Eduardo, Sorocaba. Sorocaba, o primeiro? Primeiro. Aí, começou bem a segunda-feira, rapaziada, aí, ó, show de bola, hein, não se afobou, trabalhou bem, ó, valeu, amigão, pela assistência, aí, hein, é isso aí, rapaziada, tá vendo, tá fácil, rapaziada, só trabalhar o peixe aí, ó, é só encostar aí, beleza? Pesquerão tá com bastante vaga aí, ó, duas da manhã, é isso aí, ó, top, patrão, ó, na boinha, pra boca, ó, põe pra nós ver, por favor, ó, ó, lá, rapaziada, ó, varinha de quanto, mestre? Aí, tá aqui, acho que é de 5 metros, é, de 4 ou 5 metros. 4 metros e meio, é isso aí, rapaziada, ó, pra boca, engoliu, ó, no lambarzinho, mestre? Esse daqui foi na tilapinha. A tilapinha? É. Parabéns, né, mestrão? É isso aí, rapaziada, ó, show de bola.